E galera, é o seguinte, mano, eu vou testar aqui meu fone de ouvido aqui pra vocês, mano, olha só, eu vou usar aqui nos meus vídeos, galera, olha só, mano, eu estou aqui com o microfone também, ó, que isso aqui é um microfone, eu vou tentar falar com vocês no vídeo, já tá conectado aqui no fone, né, deixa eu botar aqui isso pra vocês aí, peraí. Olha, galera, ó, está ali, ó, conectado no fone aqui, ó, com isso aqui tudo, então, galera, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você ver todos os vídeos novos, então, galera, vamos lá pro Minecraft pra ver se o som vai sim ou não, bora lá, e galera, esse vídeo vai ficar sem editado, beleza? Então, vamos pro vídeo e rá! Galera, mano, eu estou aqui entrando no Minecraft, tá, e eu vou botar aqui minha câmera aqui, pra vocês verem, ó, aqui, galera, eu estou com o meu microfone, quer dizer, meu fone e o meu microfone aqui, ó, e eu vou deixar um pouquinho perto, peraí, deixa eu ver, tá aqui, ai! Aê, deixa o microfone perto de mim aqui, galera, pra vocês verem, então, galera, vamos entrar aqui no mundo, vamos entrar aqui no mundo, vamos entrar aqui no mundo, e eu não sei porque tem um botão aqui, que eu não sei o que ele faz, galera. Então, vamos entrar no mundo, e galera, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa as notificações do vídeo pra receber todos os vídeos novos, beleza, galera? Ó, vamos entrar aqui, e vou deixar o coisa do gravação aqui, né, e, galera, vocês estão vendo que meu cabelo tá muito grande, eu vou cortar, galera, deixa, eu vou cortar meu cabelo. Outro dia eu vou cortar meu cabelo, galera, ó, olha só, mano, como tá grande meu cabelo, vixi, Maria, galera, ele é, esse fone de ouvido aqui, ele é, ele é, pequeno, tá, olha aí, mas, ó, tem como ele aumentar, ó, aumentou, tá, hein, ficou baixo. Aí, ele tem aquela forma de mudar aqui, ó, peraí, ele tem aquela forma de mudar assim, ó, de ir pra frente e ir pra trás. Ai, mano, galera, quem me deu esse presente, que é a Dia das Crianças, que é hoje, foi minha mãe, galera, salve, salve pra minha mãe, galera. Mano, foi ela que comprou esse fone de ouvido aqui, tá, foi ela, tô agradecido muito, e, por que eu tô em terceira pessoa? Ah, foi no último vídeo, galera, que eu tava gravando com o Levi, mano, ai, meu Deus do céu. Pronto, galera, já estamos em primeira pessoa, vamos pegar um pouquinho de madeira, ó, e, galera, nós nascemos onde tem melancia, boa! Nossa, aqui, não, vamos pegar um pouquinho de melancia, porque melancia é sempre bem-vindo, né, galera, melancia é sempre bem-vindo, mano. Olha, lembra que esse vídeo não vai ser editado, beleza, galera? Vai sim, galera, uma parte vai, porque é uma parte onde eu fico falando com a câmera do meu celular no espelho. É porque, galera, não tem como eu gravar com um negócio de gravação pela câmera de tirar foto do celular, e fica bugado. A tela do celular, galera, fica em pé, entendeu? Aí, quando eu boto certo, a câmera fica toda bugadão, então, vai ser editado só assim. É porque, galera, eu apaguei o editor do Kine Master, galera, aí eu tive que estar novo, aí eu tive que fazer algumas coisas. Aí, galera, depois eu abaixo outras músicas, beleza? Então, galera, é isso, entendeu? Que não vai ter música nenhuma, o vídeo vai ficar um pouco sem graça, galera, mas eu só fico testando o meu fone de ouvido aqui, mano. Galera, bora ver se vai funcionar aqui o som do jogo, né? Bora ver. É, tá funcionando. O som tá funcionando. Mas, galera, vou diminuir, eu não sei se o som fica se estourando aí, onde, pro outro lado da telinha aí, galera. Eu não sei. Olha, vamos fazer uma picaretinha, picaretinha. Desculpa, galera, por eu ter gritado, que eu sou meio louco. Até meus primos ficam falando que eu sou louco, beleza? Galera, não tem meu primo antes. Quando eu gravava o meu antigo canal, ele era a produção do meu vídeo. Agora, galera, eu sei editar agora. Eu que edito meus vídeos agora, né, mas não. Eu não sabia editar, galera. Foi meu primo que me ensinou. É editar. Um abraço, antes, por ter me ensinado a editar meus vídeos. Você foi um bom primo pra mim. Obrigado, antes, você... Um salve pra você, meu primo. Meu primo. Meu Deus, galera, tá escuro demais. Deixa eu levantar daqui. Aí. Sim, eu vou sair daqui, galera. Por quê? Pra fazer meus sonhamentos tudo de pedra logo, mano. Espada, machado... E pá! Agora uma fornalhazita. Ah, só tem quatro picare... É, coisa... Se que eu fiz... Ah, mano... Se que eu fiz coisa, véi... Ah, não fiz picareta, né? Se que eu fiz duas pá, mas tá bom. De boas. Vou pegar um pouquinho mais de pedra, só pra fazer uma fornalha, galera. Pra... Coisar aqui. Galera, se eu te... Não, não, não. Eu ia falar um negócio, só que eu não posso falar agora. Só no outro vídeo. Galera, não tem meu amigo Pedinho? Ele não tá mais gravando o vídeo, galera. Eu não... Ele desistiu do canal, galera. Porque o canal dele não tava sendo... Ele não tava ganhando os inscritos. Mas ele desistiu. Galera, então, eu... Eu... Quando eu criei meu canal, eu tinha só poucos inscritos, essas coisas. Aude, eu não vou desistir. Eu tenho que... Eu tenho um canal no YouTube. É... Com alguns inscritos, pelo menos. Aí, eu fiquei com 4. Fiquei com 5. Com 6. Com 7. Aí, chegou pra 10, galera. Muito obrigado, galera, que vocês estão apoiando o meu canal, mano. Pedinho desistiu facilmente, galera. Não era pra ele ter desistido, sabe? Então, galera, nunca desiste dos seus sonhos. Porque algum dia você consegue, cara. Só digo isso. Vou fazer uma fornalha. Nunca desiste dos seus sonhos, galera. Nunca. Nunca na sua vida desiste dos seus sonhos. Porque você pode acabar... É... Encontrando... Alguma coisa, algo que algum dia dá certo na sua vida, galera. Não tô falando só de uma pessoa, galera. Tô falando de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Ah, um peda... Galera, tem um... Tem um bambu ali. Tem um bambu ali. Ali, mano. Eu vou adotar... Quer dizer, eu vou coisar o panda, né? E aí, galera. Vocês estão vendo o meu card do Manicraft? Que ele tá ali, ó. Olha ele ali, ó. Ele tá ali nadando. Tá querendo participar do vídeo, né? Você é muito chato, sabe? Hoje eu tô ficando agachado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô menino. Ai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá no bambu. Eita. Tem mais um pouquinho aqui. Vamos lá adotar ele, galera. Se eu conseguir... Mano. Tem muito like, galera. Agora... Cadê o panda que tava aqui? Ah, não. Não posso perder ele, galera. Galera. Tá vendo os fogos? Eu não sei se vocês estão escutando. Mas tá vendo alguns fogos aqui que eu não sei se tá pegando no vídeo. Comenta aí, galera. Agora... Cadê o panda, velho? Que tava aqui, mano. Ah, velho. Eu perdi... Eu perdi dele, velho. Ah, mano. Não, velho. Eu sou muito azarado, mano. Ele tava aqui, velho. Alguma coisa matou ele? Alguma coisa mordeu ele, velho. Ah, mano. Deixa eu botar aqui pra esquentar as carnes. Porque eu já tô ficando com fome. Sim, eu tenho melancia. Eu sou muito cabeçudo, velho. Mas melancia, galera, eu acho muito pouco. Só uma barra só. Galera, na vida real, eu acho uma melancia muito gostosa aqui. Galera, comenta aí. Vocês gostam de melancia? Mas pelo menos eu gosto de melancia. Galera, quem comentar, eu vou deixar a cora sozinha no comentário, beleza? Então, vamos pegar algumas carninhas aqui. E travou. Vou botar só um pingo de madeira aqui pra esquentar aqui. As carnes, mano. Galera, mano. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se você gostou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos, galera. Fica com Deus. Valeu, falou. E fui. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.